Você está feliz, que coisa linda mamãe, você está feliz, que coisa linda de mundo mamãe, é meu bebê lindo, olha, que coisa fofa, 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 Que papo rachancho, tá feliz? Nenê! Nenê da mamãe! Coisa mais linda do mundo! A sua música, você aparece. O pessoal vai te ajudar, não é não? Tá bom? Obrigado. Por enquanto, até já, pra você conhecer, você tem 7 anos de carreira, tem 18 anos de idade, olha só que beleza! Bom, agora é o seguinte...